Segundo informações do site TV Foco, Carlos Alberto foi um dos convidados especiais do podcast Ticaracaticast, apresentado por Marcos Tiesa, mais conhecido como Bola. Durante o papo, o humorista da Praça Nossa, no SBT, falou muito sobre sua carreira e sua vida pessoal. Um dos assuntos que chamou atenção foi quando ele falou sobre seu salário na época em que trabalhou na Globo. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Tchau.